Boa tarde a todos e todas, começando a mesa 6 de extensão, de pesquisa e extensão do 19º simpósito do CH. Eu sou o Lucas Estilaco, um dos coordenadores do simpósito e graduando História pela PUC e vamos começar com a mesa. Hoje nós teremos seis mesas, seis trabalhos aqui para serem apresentados. Eu vou colocar todos e a autoria de todos aqui. Das Aprendizagens à Noção de Relação com Saber em League of Legends, Etnografia e Possibilidades na Internet, de Andrei Rabili e Gabriel Felipe, Ensinando Feminismo nas Cidades do Cone Sul, de Cíntia Maia e Gabriel Pereira, Tecnologias Assistivas na Educação de Jovens e Adultos com Deficiência, Desafios na Pandemia, de Carolina e Matos, Marcela Paulo e Nivania Reis, Composições Literárias no Contexto de Guerra, Felipe dos Santos, Evine Victoria, Jéssica Débora e Lívia Cátia e o protagonismo dos influenciadores digitais na formação de Opião Pública, o Sábio Silva. Então começamos aqui com Gabriel Felipe e Andrei Rabili. Vocês têm 15 minutos para fazer a apresentação. Estou com vocês. Muito boa tarde a todos. De antemão agradeço a oportunidade de falar a vocês um pouquinho dessa pesquisa que está em desenvolvimento. Eu penso sempre que esses momentos organizados pelo Instituto de Ciências Humanas se fazem como primordiais a nossa formação enquanto futuros professores e pesquisadores. Agradeço ao Lucas pelas devidas apresentações e gostaria apenas de confirmar com toda vênia aos demais participantes que por uma questão de ordem maior, meu parceiro de pesquisa e eu precisaremos sair antes que se encerrem as apresentações. Então eu havia colocado uma proposta inicialmente e gostaria apenas de informá-los a todos quanto à dinâmica que após a nossa apresentação, se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta a direcionar para a gente, pode estar fazendo, justamente porque não poderemos ficar até o final para esse momento. Então eu peço desculpas por esse entrevisto e com toda vênia a todos vocês. e vou passar aqui rapidamente para o André fazer sua apresentação. Olá pessoal, boa tarde a todos e a todas. Eu sou o André do curso de Pedagogia, nono período, e o Gabriel já fez as apresentações aí, né, sobre as colocações aí, sobre como será. E eu gostaria de ver com vocês aí, Gabriel, se puder falar, se está aparecendo aí compartilhado para vocês já. Está aparecendo sim, eu acredito que está também visível a todos que acompanham a transmissão. Ah não, beleza. Então, quando quiser começar, fica à vontade. Beleza. Bom, como anteriormente foi anunciado pelo nosso querido mediador Lucas, este trabalho, né, intitula-se Das Aprendizagens à Noção de Relação com o Saber em League of Legends, Etnografias e Possibilidades na Internet. E aí, para esse trabalho, vocês aí agradeço já, inclusive, ouvirão a mim e ao meu parceiro André neste momento. Para iniciar, eu gosto sempre de trazer essa reflexão de Brandão, é um ideal ao qual eu me fundo, desde quando iniciei minha trajetória com pesquisa em 2018, e faço a breve leitura, né, ninguém escapa da educação, em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo onde muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela. Para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver. Todos os dias misturamos a vida com a educação. Com uma ou com várias. Educação, educações. Este trabalho, ele funda-se primordialmente em um projeto de pesquisa financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o qual recebeu o título de A Relação com o Saber Constituída em Ambientes Virtuais de Multijogadores em Arena de Batalha, O Cotidiano de Jovens Estudantes e Jogadores de League of Legends. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da PUC Minas, sob esse número aí que vocês podem verificar. E aí pode passar, André? E aí a ideia principal desse projeto é compreender como se dá a relação com o saber constituída nesses espaços. E, para tanto, uma outra autora a qual lançamos mão constantemente é a Bonnie Nardi, que é uma etnógrafa da Universidade da Califórnia, e um de seus trabalhos, ela como uma pessoa mais velha, ela lançou mão a um empreendimento etnográfico para que, se fosse possível, compreender o universo de Order of Warcraft. É um jogo ao qual o André falará mais à frente, um pouco mais. E eu trago aqui esse pequeno recorte da fala dela, porque algo muito interessante que ela diz, e aí é essa parte que está grifada, é que, em dado momento, quando ela começa o jogo, quando ela começa a jogar, quando ela começa a se relacionar com o jogo enquanto jogadora, ela toma ciência dos outros players, das pessoas que estavam com ela. E aí ela percebe que ela não estava sozinha, mas ela estava cercada de pessoas reais, de players que interagiam com ela. Então, essa citação a qual colocamos aqui é fundamental para que se compreenda essa noção dos jogos como um espaço, assim como a internet, que só pode ser o que é porque há, fundamentalmente, as relações humanas que o constituem como tal. Pode passar, André, e com você a palavra. E aí a gente traz aqui o percurso metodológico desse projeto, como que foi a organização dele. De início, a gente tem a etnografia dos espaços online, e ou comunidade de games, e a gente traz aí a Twitch TV, essa plataforma foi essencial, muito importante no trabalho, porque, no que diz respeito à comunidade dos games, quando se trata de stream, que é o que essa plataforma oferece, ela é muito característica dessa comunidade. Então, ali se tem muitos personagens, muitas pessoas que são referências dessas comunidades, e ali também, nessa plataforma, acontecem muitos campeonatos. E o que dá uma visibilidade muito grande para esses jogos. E aí a gente tem também o Discord, que é uma plataforma, basicamente, de comunicação, que tem várias funcionalidades, assim como o WhatsApp, por exemplo. E a gente tem também Facebook, YouTube, que são mais comuns e conhecidos, e outros fóruns, fóruns entre outras plataformas. E aí a gente tem também a aplicação de formulário online, que aí, no caso, ele contou com a participação de 128 jogadores, no caso do jogo, League of Legends, que tinham diferentes idades, gêneros e regiões do Brasil, de diferentes regiões do Brasil. Fizemos também, fizemos não, está em andamento, o inventário de saberes, saberes, com cinco jogadores do League of Legends. Que, no caso, essas pessoas, elas estão contribuindo com o trabalho, que ainda está em andamento. Então, elas... É um trabalho que está nesse processo ainda, está seguindo, e essas pessoas estão abertas a continuar trabalhando com a gente, a contribuindo com a gente. E, por fim, entrevistas semi-estruturadas. E aí, a gente vai colocar um videozinho agora, que ele foi elaborado até pela própria comunidade, e ele explica um pouco sobre o que seria o League of Legends, de uma maneira bem didática. Aí eu vou passar para vocês aqui agora. Ah, não, desculpa. Ainda tinha que falar o que é propriamente o jogo. O League of Legends é um jogo digital online, gratuito, e ele foi desenvolvido a partir da dinâmica entre multijogadores. O jogo online de multijogadores em arena de batalha, conhecido pela sigla MOBA, foi desenvolvido pela Riot Games para as plataformas Microsoft, Mac e Mobile. E aí, a gente tem aí nesse jogo basicamente um cenário competitivo, onde há a relação aí, a interação entre vários jogadores aí. E agora, o vídeo que eu havia falado. Andrei, não está compartilhando o áudio, viu? Eu acredito. E aí, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Pessoal, está com áudio para vocês aí? André, eu acredito que não, viu? Eu vou tentar compartilhar de novo, eu vou compartilhar direto do Youtube. E aí E aí E aí E aí Me falem aí, por favor, se está saindo som para vocês. Está saindo som? Está saindo som aí, pessoal? Está saindo som para vocês. Qualquer coisa, eu solicito a equipe de suporte técnico que a gente envia no chat do canal. E aí, quem tiver interesse depois, é um vídeo bem curtinho, pessoal, dois minutinhos. E aí a gente não fica com esse problema aqui. Pois é, pessoal, infelizmente a gente não está conseguindo aqui passar o vídeo, né? Então a gente vai dar continuidade aí. Então a gente entra aqui na questão, por que League of Legends, né? Não há motivos específicos para a escolha do League of Legends. Uma vez que foi observado durante a escrita do projeto, foi o fator humano, né? Então aí a gente está trabalhando basicamente com a questão. A gente está olhando... A tela não está compartilhando? Beleza. Então a gente está olhando aí com a questão do fator humano, né? E esse jogo se dá pelas interações com as pessoas que estão ali. Então não é um motivo específico League of Legends. Poderia ser, por exemplo, um outro jogo online. Nesse sentido, o jogo escolhido apresenta um elemento característico de um jogo MOBA ou MMO. Que seria a dinâmica de multijogadores. Eu passo a palavra para o meu amigo Gabriel. Eu acredito que a apresentação ficou congelada aqui, viu, André? Se você puder olhar isso para a gente, vai ser muito bom. Bom, então, seguindo aqui, né, pessoal, com a apresentação, eu penso que seja importante explicitarmos alguns elementos em relação ao motivo da escolha. É para que fique muito claro que existe, de fato, uma intenção, né? Quando se escolhe o jogo, sobretudo pelo fato dessas relações. Agora, é importante a gente pensar também um pouquinho, e aqui, bem brevemente, eu queria explicitar com vocês uma palavrinha essencial e que foi fundamental no desenvolvimento desses trabalhos, que é a ideia de virtual. Como vocês viram anteriormente, o projeto que foi submetido ao edital do CNPq, ele conta com a palavra virtual, ambientes virtuais. No entanto, essa palavra, ela é descontinuada. Nós entendemos em determinado momento, sobretudo a partir da obra da professora Heine e Nard, bem como observações e relatos dos players, que essa ideia de virtus, ela não dava conta da complexidade de dinâmicas na rede, né, por sua consequência dessas dinâmicas online. E aí a apresentação, embora não esteja sendo projetada, eu continuo comentando com vocês aqui, principalmente o motivo de pensar-se uma etnografia na internet, né? Então, etnografias na internet, quando a gente considera a obra de alguns professores, como Fragoso, Requeiro, Amaral, que vão trabalhar e que vão ter um livro muito importante para a gente, que se chama Métodos de Pesquisa para a Internet, a gente vai perceber as reflexões que se aproximam muito do que Heine, né, que foi a autora que anteriormente eu mencionei, vai dizer sobre essa possibilidade etnográfica na internet. Então, é justamente entender as etnografias como fundamentalmente possíveis, né? Então, existe uma potência da etnografia para a compreensão desses contextos online, né? Em função daquilo que o significa e ressignifica, que se diz que é justamente o fator humano. O jogo ou a internet, ela só hoje pode ser o que ela é, dadas as dinâmicas e as relações que temos com a rede, com os outros e com a máquina. Então, players nessa perspectiva são entendidos como sujeito de e das aprendizagens. E Andrei, continua não apresentando, tá? Só para te constar aí. Então, quando a gente pega um pouquinho do trabalho desses professores, e aí, por algum motivo, não está conseguindo esse compartilhamento... Só um minutinho, pessoal. Só um minuto. Deixa eu ver se... A apresentação... Oi? Ainda não, Andrei? Não, está compartilhando. Aqui parece para mim que está compartilhando. Parece que está compartilhando, né? Eu vou fazer o seguinte... Eu vou tentar fazer esse compartilhamento. Você pode me dar um retorno, se todos conseguem ver aí, por favor? Aqui não aparece. Aqui não aparece. Não aparece? Não. Bom, então eu vou seguir. Deixa eu só tentar mais uma vez aqui. Me dá só um retorno, se agora é possível, Andrei. Não, não está aparecendo, Gabriel. Não está aparecendo? Eu peço desculpas a todos. Esses imprevistos, eles são, infelizmente, uma parte dessa dinâmica. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Existe uma citação desses autores que eu comentei, Fragoso, Recuírio Amaral, que diz mais ou menos o seguinte. A internet pode ser tanto objeto de pesquisa, aquilo que se estuda, quanto o local de pesquisa, ambiente onde a pesquisa é realizada. Mas ela pode ser também instrumento de pesquisa. Então, uma ferramenta para coleta de dados sobre um determinado tema ou assunto. Nos termos desse projeto e do que se desenvolve, nós temos a internet como local de pesquisa, como local onde essas relações multiculturais acontecem entre multijogadores. E aí, o que a gente vai ter disso? Que não se trata de entender um processo etnográfico através da internet. A internet não é aqui jamais um recurso para que se desenvolva a pesquisa. Por outro lado, etnografias na e da internet ou das internets, essa ideia sempre plural, é justamente compreender um lugar que é ressignificado cotidianamente por seus autores. E aí, os professores Kling, Rosenbaum e Sawyer, que vão ser percursores do que nós chamamos dentro da informática, de informática social, eles vão trazer essa concepção para a gente, que não somos meros usuários da rede, a gente não faz apenas o uso da internet. Mas nós somos atores e autores nessa rede. E aí, como método de pesquisa etnográfica, a professora Hein vai dizer, a etnografia vai se diferenciar, sobretudo, pelo fato de evocar as experiências do pesquisador, que é corpo erificado naquilo que ele pesquisa. Então, existe uma relação muito íntima entre objeto e pesquisador. No nosso caso, não objeto, mas participantes, pessoas dessa pesquisa que se envolvem na dinâmica com a internet. Então, diferente de outros métodos de pesquisa, que desenvolvem instrumentos, muitas vezes, que não são personalizados e que são muito mais padronizados e tornam uma dinâmica muito mais enrijecida, a etnografia, por outro lado, vem celebrar justamente o envolvimento do pesquisador com o processo de engajamento com o campo, ou seja, aquela dinâmica pesquisador e objeto de pesquisa, como for anteriormente colocado. E aí, quando a gente pensa assim, aprendizagens ou relação com saber, a gente precisa entender que a dinâmica online, e aí o que nós chamamos aqui de dinâmica online? Essa dinâmica jogador-jogador, jogador-game, o jogador-máquina, que se faz na complexidade e na não-neutralidade de toda e qualquer relação e atividade humana. Então, esse sujeito que usa a rede, esse sujeito que joga, ele não está neutro, ele não é um indivíduo neutro, e tampouco a rede é, porque ela ganha corpo e ela ganha aquilo que a fundamenta como rede a partir do uso que nós fazemos dela. Então, essa vai ser uma outra contribuição dos professores Sawyer e Tyworth, a partir da informática social. Então, esse sujeito, ele é e está, ele se faz cotidianamente com e no mundo. Assim, os jogos digitais de multijogadores, e o nosso recorte são os jogos de multijogadores, se fazem nessa relação entre eles. E, nesse sentido, a noção de relação com saber, que é entendida como uma relação do player, do jogador, consigo, com o outro e com o mundo. E aí nós vamos encontrar essas bases para o entendimento da relação com saber na obra do professor Bernard Charlot. Bom, então, aprendizagens ou relação com saber, mais uma vez, tais elementos ficam explícitos durante as transmissões online. Então, naquele momento que a gente está ali, nesse empreendimento etnográfico na rede, por meio da Twitch TV, Facebook ou das outras plataformas que foram explicitadas anteriormente, a gente consegue ver que os jogadores expressam, por meio do chat, às vezes uma participação especial que um streamer coloca ele para fazer durante a transmissão, inquietações em relação ao jogo, tanto do ponto de vista da mecânica, ou seja, como esse jogo funciona, quanto do ponto de vista das relações. Então, esse sujeito que joga o jogo, na verdade, ele tem toda uma relação muito complexa que é anterior ao próprio jogo. Então, às vezes a forma como ele se relacionou com seus pares, com alguém da sua família, o término com uma namorada, uma situação de conflito no que chamaria-se de mundo real, e aí eu vou usar bem aspas aqui, porque essa ideia não é pensada por meio de uma dicotomia entre real e virtual, isso para a gente não existe nos termos desse trabalho. Então, esse sujeito, quando ele vai jogar o jogo, ele leva consigo também essas experiências. E aí essa relação jogador-jogador, seja do mesmo time ou do time adversário, a relação jogador com o jogo, a relação jogador-personagem, jogador e as habilidades que ele tem para jogar esse jogo e com o mundo, elas se fazem como características essencialmente fundamentais nas dinâmicas que se constituem com o saber nos jogos digitais. Então, não quero dizer aqui, gente, só para fechar essa parte, uma ideia de superação. Então, a gente não vai falar mais de aprendizagem e falaremos de relação com o saber. Não, não é isso. A ideia aqui é compreender que essa dinâmica é muito mais complexa do que a gente imagina, tá? E aí, considerações finais, eu acho que acabei de ver aqui os três minutos, que bom que deu para fechar tudo em tempo, embora tivemos esse imprevisto. Aí eu peço desculpas mais uma vez a todos vocês, viu, gente? Infelizmente, foi um problema técnico que a gente não espera que aconteça, mas faz parte dessa nova dinâmica que a gente está envolvendo. Acaba acontecendo, infelizmente. Peço desculpas, pessoal. É, eu imagino que todos entendem o nosso lado aí desse imprevisto. Então, o que a gente propõe como considerações finais? Então, primeiro ponto, a educação está em todos os lugares. E com todos os lugares, gente, a gente quer dizer também nos jogos digitais. E não dizemos isso pelo fato de que os jogos digitais sejam pensados para fins de aprendizagem. Mas quem faz uso dos jogos digitais, quem faz uso da rede, quem faz uso da internet, é um sujeito de e das aprendizagens. Portanto, é impraticável, nos termos daquilo que nós aqui defendemos, entendemos nesse projeto, desvincular aprendizagens desse contexto digital. Porque o jogo só é o que é, e a internet só é o que é, porque nós fazemos usos, porque nós ressignificamos esses espaços de relações. E aí a gente destaca também as possibilidades etnográficas na e da internet, que se faz pela relação com esses autores. Não diz respeito a utilizar a internet como instrumento, ou seja, eu teria que fazer uma etnografia presencial numa escola, e aí eu vou usar a internet para fazer isso. De forma alguma, etnografia na internet é compreendê-la como espaço de potências, como espaço de relações entre os seus atores, conforme colocado pela informática social. E aí a gente destaca também as aprendizagens e as relações com saber no contexto online, isso se faz extremamente possível, sobretudo em League of Legends, e, como eu já tinha dito anteriormente, a inexistência dicotômica entre online e offline, pois os sujeitos estão simultaneamente. Então, hoje é impraticável entendermos uma separação entre online e offline, virtual ou real, que são termos, inclusive, que não adotamos. Está tudo interligado, conforme é colocado por Capra, em Teias da Vida, conforme é colocada pelo professor Edgar Morin, no livro A Introdução ao Pensamento Sistêmico. Eu espero que a gente tenha se dado conta de explicar, explicitar alguns elementos para vocês aqui. É uma pesquisa que está em andamento, gente, é uma pesquisa gigantesca, que tem aparecido inúmeras situações e questões para que possamos discutir, e por essa razão eu queria socializar apenas um pouquinho para vocês. Está demandando muito da gente, mas aos poucos a gente tem tido os retornos, e é sempre muito bom vir aqui compartilhar com vocês um pouquinho disso. E eu abro aqui, se o André quiser fazer algum comentário, e aí, como a gente tinha pensado a dinâmica, como não poderemos ficar até o final, se alguém tiver dúvidas, questões para colocar, nós estaremos disponíveis agora, porque após teremos que sair por questões de força maior. Muito obrigado a todos, e André, sinta-se à vontade, se quiser, comentar alguma coisa. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de a gente estar apresentando esse trabalho aí, e eu acredito que o Gabriel já tenha contemplado qual foi a nossa proposta. Então, aí a gente abre para as perguntas, pode ser? Tranquilo, Gabriel? Com toda certeza. Pera que não conseguimos aqui projetar, porque estava tão bonito a apresentação, mas espero que seja o último simpósio no online. Esperamos encontrar o presencial daqui a pouco. Então, por enquanto nenhuma pergunta, pessoal. Se vocês depois quiserem deixar algum contato, a gente pode encaminhar aqui no chat, e eles responderem, né? Para quem ficar aqui depois, se puder perguntar para vocês. Eu deixei aqui, Lucas, se vocês quiserem compartilhar o e-mail, quem precisar, às vezes, tirar alguma dúvida, quiser ir trocar figurinhas, né? E contribuir também com a gente um pouquinho nessa pesquisa, será muito bem-vinda, com toda certeza. E agradeço a você e a todos. Mais uma vez, assim, muito desculpas, né? A esse imprevisto aí, infelizmente, com essa parte. Desculpas nenhuma. Está tudo certo. A gente vai caminhando, então. Beleza? Agradeço a vocês dois pelo tempo. Agora, a gente vai chamar aqui Cíntia Maia e a Gabriela Soares. Elas vão falar sobre o tema Ensinando o Feminismo nas Cidades Cone Sul. Boa tarde, já, ainda, né? Com vocês duas. Eu vou compartilhar aqui. Aí vocês me falam quando for para passar, tá bom? Beleza, Lucas. Obrigada. 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 E aí E aí Bom, olá pessoal, boa noite a todos e todas Eu sou a Gabriele, sou do curso de História E justamente com a Cintia Iremos fazer uma apresentação Baseada nas discussões do grupo de estudo História das Mulheres Onde somos coordenadoras E no qual o professor Edson Gomes e o Laphis Ajudaram e ajudam na idealização E nos instruem, né? Quando necessário Aí está o Instagram Caso tenha interesse em conhecê-lo Em dúvidas de referências Podem nos procurar Que também lá tem As nossas outras redes sociais E no grupo de estudo É possível vermos A presença de diversas regiões do Brasil, né? Através dos nossos integrantes E cada um dos integrantes Carregam consigo Experiências capazes De compreender Cada particularidade De seus propósitos Para a reivindicação De seus direitos Pode passar por gentileza, Lucas Iremos apresentar Um dos ciclos de leituras Da obra em que envolve As narrativas, né? Dos países do Cone Sul Datado de 1960 até 1989 E a autora Joana Pedro Ela realiza uma abordagem metodológica Que vai relacionar as narrativas, né? Das mulheres de acordo com as cidades do Cone Sul Em que cada uma delas vivem Por mais que grande parte das mulheres E que estão também em lutas similares Acabam que existem culturas, etnias Entre outros por detrás, assim, né? Da memória coletiva E os países do Cone Sul São a Argentina, Bolívia, o Brasil O Chile, o Paraguai e o Uruguai Ou seja, né? Vai incluir os países que estão no Sul A América do Sul Numa espécie de grande península E a autora Ela aborda as perspectivas Recentes acerca dos movimentos feministas Vivenciados ou compreendidos Por algumas mulheres Que viveram experiências De maneira direta e indireta Nos países do Cone Sul E isso se dá através, né? Das permanências e rupturas E contribuições à ditadura militar Um contexto do qual, né? Vai guiar as leituras, né? E as reflexões do grupo de estudo Pode passar, por gentileza, Lucas E assim, o feminismo Ele também foi um movimento Marcado com processos Para revisionar os ensinos, né? Das feministas E principalmente esses ensinos Que herdamos, né? Das americanas e das europeias E franquearam uma nova concepção Para o cenário de cada particularidade Cultural, étnica e política De cada país Ou seja, um feminismo Que vai ser particular Voltado para cada realidade E ao mesmo tempo Coletivo da América do Sul, né? Tendo esses traços Latino-americano E a Pedro, por base De entrevistas realizadas Com mulheres Essas diversas regiões Que nasceram entre os anos De 1940 e 1959 Como ela mesma Deixa evidente Todas eram jovens E participaram ativamente Dos movimentos Das mulheres E feministas Que ocorriam Em determinados países, né? E podem fornecer Um panorama Do uso de ideias Do feminismo Do Cone Sul, né? E como foi dito anteriormente A autora Ela sempre faz Esse esclarecimento Que cada país Tem as suas especificidades E que quanto aos momentos E ações De diferentes realidades Tudo isso, né? A Cíntia vai dar continuidade Para que possamos compreender Um pouco mais Pode passar o slide Por favor, Lucas Então, as diversas narrativas Primeira da Argentina Então, é de se entender Que através das narrativas E quando a gente faz Observações também De que o público de mulheres Em grande parcela São mulheres letradas Que contribuíram Para a fundação Dos princípios teóricos E reivindicações De seus direitos Então, desde 1970 As entregantes da UFA União Feminina Argentina Por exemplo Elas faziam grupos De consciência Nos quais Elas discutiam Inúmeros textos Vindos dos Estados Unidos Elas costumavam Se reunir No café Tortone Então, vale ressaltar Que o perfil Do exílio Diferenciando também O público intelectual Como referência E modelagens Exterior Que demonstra A forte divisão De classes O público Ele se reunia No café E muito Da elite Então, demonstra Essa divisão De classes E o distanciamento Entre essas mulheres Aí temos As narrativas Da Bolívia Que é Um dos símbolos Da América Latina É a resistência armada E nesse país Não foi diferente A presença de armas E questões populares Então, as mulheres bolivianas Elas assumiram Diversos papéis Na política Elas eram muito Ativas Politicamente Em grande parte Em causas populares Essas mulheres bolivianas Em sua maioria Elas têm origem indígena E as chamadas Mulheres de Mineiro Também tiveram Grande participação Nos eventos históricos Que marcaram o país Desde a Revolução De 1952 Que era de caráter Progressista Então, nós acreditamos Que pelo fato Dos movimentos Eles terem sido Inicialmente populares O conhecimento A identificação Do feminismo Mesmo Ele só veio Calhar na Bolívia No fim dos anos 80 Tanto Que a autora Joana Pedro Ela fala No texto Que nós temos Com base Que somente Nesse momento Que surgiram Os chamados De consciência Onde Se deram As origens De alguns Grupos Feministas Então, a influência De feiras Também Norte-americanas É muito forte Elas foram Destaques Para outras mulheres Mesmo com os princípios Opostos Elas contribuíram Para a resistência Do movimento Além da influência De outras mulheres Para unir forças Para lutar Então, através As narrativas Nós pensamos Uma análise Comparativa Do feminismo indígena E o imaginário Que se tem Acerca Das mulheres Andinas Que vai muito Além Das bolivianas De origem indígena Elas afirmam Que é Suas identidades E superioridades De gênero Discursos E reconhecimentos Internacionais De reivindicação Além dessa narrativa Temos a do Brasil Que foi no momento De ditadura Assim como as outras Essa ditadura Civil-militar Ela aconteceu Em 1964 Entre 1964 E 1985 A maioria Das mulheres Passou a se identificar Com o feminismo Nesse momento E também Quando se ligavam Os partidos De esquerda Então, a identificação Com o feminismo Assim como tudo Faz parte De um processo Então, temos como exemplo A autora Safiotti Que nós usamos muito Que quando escreveu A sua pesquisa Ela não se afirmava Enquanto feminista Porém, o que ela escreveu Passou a ser ponto De identificação Para muitas mulheres Que citavam ela A todo momento Falando que se identificaram Com ela E a autora mesmo A Safiotti Ela passou a se reconhecer Enquanto feminista Só no final dos anos 70 Então, ela e outras mulheres Nas suas narrativas Elas atribuem O contato Com o feminismo Através da pesquisa acadêmica Como A academia Como o fator Que motivou A identificação Com o feminismo Então, pensando nisso A gente pode Lembrar Da Bell Hooks Que diz no seu livro O feminismo é para todos Que esse Seria um bom exemplo O docento A Safiotti De como o conhecimento Que ele pode ser bom Para o feminismo Se ele for passar de forma Que atinja outros Fora da academia Lembrando que Citar e falar dela E desses questionamentos Da Bell Hooks Não retira as entrevistas E toda a pesquisa Da Pedro, é claro E sim Uma crítica geral Para a gente pensar Sobre como Que a gente pode melhorar E abranger o conhecimento A todos os públicos E agora a Gabriela Vai falar sobre o Chile A narrativa do Chile Então, o feminismo De segunda onda No Chile Ele deu seus primeiros passos Em plena ditadura militar Tal como no Brasil E assim A especificidade Da ditadura Foi extremamente violenta E mais tardia Que a brasileira Ou seja Então isso Pode compor Um quadro diverso E as instituições Não democráticas Ficam ali Em torno do poder Sendo privilegiadas Apesar Da constituição De 1980 E podendo até mesmo Interferir Na questão Da vida nacional Ou seja Da vida privada E nesse momento Que as entrevistadas Se descobrem Nessa luta feminista E da mulher Onde se tem A censura E o temor Ou seja Então muitas delas Vão se identificar Como feministas Através dessas reivindicações E através Também Do que hoje Podemos considerar Assim Ser feministas Por exemplo Alguns Alguns termos Mulher à frente Do seu tempo Então isso também Discorria Através Dessas narrativas Das mulheres chilenas Pode passar Por gentileza Lucas E o Paraguai Ele vai se diferenciar Pela Pela questão De sua longa Duração Ditatorial Ou seja A ditadura No Paraguai Inicia-se Em 1954 E vai terminar Em 1989 E por conta Do acontecimento As mulheres Paraguaias Com a identificação Feminista Vai ocorrer Só em 1980 Nos anos de 1980 E com o intuito De democratização Do país E É muito interessante Porque ele é marcado Pelas militantes Rurais E com o amparo Também da Igreja Católica Ou seja Como a Cíntia citou Anteriormente A Igreja Católica Também vai ter Um Um grande papel Para a firmação Dessas identidades E já no Uruguai Diferente dos outros Países do Cone Sul Também conhecido Como a Suíça A Suíça Latino-Americana Ele teve Grandes avanços Nos direitos femininos Marcados principalmente Pelo divórcio Desde 1907 Estudos E ingressos No mercado De trabalho Em uma linhagem De um pensamento Assim Baseado no liberalismo Ou seja Abriu camadas médias Para as mulheres Contribuírem Na sociedade E a presença Pode ter Os movimentos sociais Principalmente Os movimentos sociais Que vão reunir As mulheres Para ajudar Nesse período Ditatorial E vale Ressaltarmos Também Que o período Da ditadura No Uruguai Ele também Vai se diferir Dos outros países Da América do Sul Porque Vai ter Mais aquela Presença Da sociedade Civil E não vai ser Uma presença Diretamente De generais Pode passar Por gentileza Então Algumas reflexões Aqui No final É É importante A gente conhecer A relação Das ditaduras E o modo Como essas mulheres Iam se identificando Nesse processo Da vida Nacional E do contexto Em que elas viviam A gente viu também Ao longo dessa discussão Que a chamada Segunda onda Do feminismo Nos Estados Unidos E na Europa Elas aconteciam Enquanto no Cone Sul Ainda estava tendo Uma identificação Com o assunto Algo mais Pautado Em aprender Ensinar Compreender E trazer Para a realidade De cada um Desses países Que a gente citou Então Por sua vez A gente tem histórias Culturas E vivências Ímpares Nesses países A gente vê as mulheres Uma ensinando A outra Passando conhecimento A frente Nos bairros Nas famílias No contexto acadêmico Em vários contextos Então a gente deve lembrar Que além de tudo Tudo isso Tinha que acontecer Tudo isso tem a ver Com resistir A ditadura Lutas por direitos E se reconhecer Enquanto mulher E feminista Que isso E que isso Vai trazer Um tratamento Diferente também Para a gente Na sociedade E também Os lugares De exílio Do alto exílio Eles formam Grupos De consciência Aí também Vai ter Aquela Aquela diferença Entre o feminismo Acadêmico Com o feminismo Autônomo E vai mostrar A importância Para toda Identificação De identidade Nesses processos Que as mulheres Elas passaram E que foram Tão plurais E sempre Assim Observando Que a influência É uma sobre As outras Nessa construção E através Dessas contribuições Do gênero feminino Para o cenário De resistência Da América Latina Principalmente No Cone So Vale uma reflexão Do quão múltiplas São as narrativas Por mais que sejam Similares Apresentar A múltiplas culturas Etnias E identidades Femininas De cada região Fugindo dos estereótipos Que é o que Sempre Desde As primeiras disciplinas De história Da América Os professores Nos instruem Fugir de estereótipos Pode passar Por gentileza E com base teórica Na Joana Pedro Hoje nós podemos Contemplar Diversas narrativas Das cidades Do Cone Sul Ou seja Em que o meio virtual Nos proporcionou Essa conexão De saberes Através de todos E todos Os nossos E nossos integrantes Assim agradecemos E qualquer dúvida Qualquer Qualquer reflexão Podem nos procurar Em nossas redes sociais Obrigada É isso Muito obrigada Boa tarde Obrigado Cintia Obrigado Gabriele É um trabalho Muito bom De vocês duas E Vou dar continuidade E agora Eu vou chamar Caroline Matos Marcela Paula E Ivânia Reis Está faltando A Infânia Alguma de vocês duas Sabem Se já entrou Não vai Então 15 minutos Para vocês Eu vou compartilhar A tela da Marcelo Está aqui Para eu compartilhar Vou adicionar Também E 15 minutos Para vocês Está bom Bom Vocês conseguem Me ouvir Direitinho Sim Boa noite A todos Hoje Iremos apresentar Um relato de experiência Intitulado Como tecnologia assistiva Na educação De jovens e adultos Com deficiência Desafios na pandemia Que foi desenvolvido Por mim Caroline Pilar de Matos Pela Marcela Almeida de Paula E pela Nivana Maria De Melo Reis Pode passar Por favor O projeto Caso do Aprender É um projeto Que desenvolve Oficinas de Informática E Comunicação Alternativa E ele surgiu em 2018 Em conjunto Com o projeto Do programa Do Rede Incluir Da PUC Minas No campus Coração Eucarístico Conforme então Essa equipe De extensionistas Tinha então Alunos Do curso Do Instituto De Ciências Humanas Como curso De pedagogia E da área Da saúde Como curso De fonodiologia Pode passar Tivemos então Como objetivos Proporcionar Aos jovens E adultos Com deficiência O desenvolvimento Pleno Da sua autonomia Na realização De suas atividades Do seu cotidiano E a valorização De suas especificidades Ou seja Seus conhecimentos Habilidades E entre outras questões E para atingir Tais objetivos Tiremos como Direcionamento A nossa prática Pedagógica Pode passar Por favor Alguns conceitos Como por exemplo A escutatória De Rubem Alves O conceito De escrevivência De Conceição Evaristo E também A questão De trazer Um processo De ensino Aprendizado Contextualizado E transformador De acordo Com Paulo Freire Então partindo Desse presuposto Visamos então Desenvolver Estratégias pedagógicas Mais adequadas A realidade De cada aluno Utilizando então Tecnologias assistivas Ou então Questões Que a facilitasse A comunicação Também Entre os alunos Extensionistas E seus familiares Eu vou passar a palavra Agora para a Marcela Oi pessoal Boa noite Acabei esquecendo De ligar o microfone Mas então Primeiro eu queria dizer Que a professora Nivania não conseguiu Entrar Porque ela está Tendo aula No doutorado Desculpa Mas eu e a Carol Estamos aqui Para apresentar Um pouco Sobre o projeto E o público Alvo do projeto São jovens Adultos Com diversos Diagnósticos Como deficiência Intelectual Transtorno Do espectro autista Deficiência múltipla Paralisia cerebral Entre outros E aí O projeto Antes da pandemia Funcionava No laboratório De tecnologia assistiva Lá do ICH Então os encontros Aconteciam de uma A duas vezes por semana Durando em torno De 50 minutos E aí a gente Utilizava os recursos Que tinham lá Nesse laboratório Sendo que a maioria Era os computadores mesmo Que tinham programas Específicos Para esse processo De aprendizagem Programas de comunicação Alternativa Tecnologia assistiva Além de outros Outros recursos Como jogos Alguns materiais Confeccionados Materiais pedagógicos Pastas e pranchas De comunicação alternativa Papéis Lápis Tintas Pincéis Então Esse projeto Apesar de ser Especificamente Sobre tecnologia assistiva Também trabalhava Com outras questões Justamente para trabalhar As outras áreas Como a capacidade motora Dos jovens E tudo mais Aqui nós temos Algumas fotos Dos encontros Que aconteciam Antes da pandemia Que vocês podem ver Um jovem Participando De uma atividade De recorte Mesmo De figuras Geométricas E aqui do lado Outro jovem Participando Pelo computador E aí A nossa metodologia Inicialmente Se pauta Na entrevista Que a gente realiza Com a família Então Antes de começar Todo o trabalho A gente agenda Uma entrevista Com a família Do jovem Para poder conhecer Um pouco mais Sobre ele Conhecer Qual é a demanda Que a família Presenta O que eles querem Que seja Desenvolvido melhor Como é a relação Dele com os pais Com as outras pessoas Para que a gente Possa chegar No nosso campo Com informações Que nos ajudem Nesse processo E aí A partir disso A gente vai Desenvolvendo O nosso trabalho Por isso A gente cria O plano De trabalho Individual Nesse plano A gente faz Um planejamento Mesmo E anotações Sobre como está Sendo esse processo De ensino Como está sendo As oficinas Nesses atendimentos Que são realizados Dois por semana E aí a gente tem também Um diário de bordo Justamente para fazer Esses registros E compor O plano de trabalho Individual Além da criação De um relatório Semestral Ao final do semestre A gente apresenta Esse relatório Para poder Encontrar Todas essas informações Que a gente conseguiu Capitar Durante esse Semestre E fazemos também Reuniões De pais Inclusive Esse semestre A gente até fez Uma hoje Para a gente Poder apresentar Para o pai O projeto Para saber O que eles estão Achando sobre E as supervisões E capacitações Dos extensionistas Então a gente tem Supervisão Da coordenadora Que é a professora Nivane Que está sempre Nos auxiliando Conversando sobre Cada caso Para que a gente Possa pôr em prática O que a gente Aprende na faculdade E também Para que a gente Consiga compreender melhor Sobre cada tipo De deficiência E tem as capacitações Que muitas vezes São feitas até Em conjunto Com outros projetos Que a gente Tem parceria Agora a Carol Vai falar novamente Bom O projeto Por si só Não tem vida Então o que dá vida A ele São as pessoas Que participam E eu vou apresentar Para vocês Então a primeira Equipe de extensionistas Que desenvolveu o projeto No primeiro semestre De 2021 Pode passar Por favor Então é uma equipe Composta por Oito extensionistas Oito mulheres maravilhosas Com nove em total Nove mulheres maravilhosas Porque a Nivane Como a Marcela Trouxe aí Nossa coordenadora Que sempre nos orientando E a equipe É composta por Pessoas do curso De fonogiologia E pedagogia Pessoas super dedicadas Comunicativas Parceiras Criativas Estou meio suspeita Para falar Mas é uma equipe Muito boa E o nosso trabalho Não teria sentido Sem os nossos alunos Pode passar Então os jovens Que a gente acompanhou Que nós acompanhamos Nesse primeiro semestre Foram em torno De dez jovens Entre a idade de dezesseis Até trinta e nove anos Então assim Compõem uma lista enorme E variada De histórias De habilidades Conhecimentos Também de diagnósticos Mas aqui o diagnóstico É só um detalhe Perto de tanta grandiosidade Que cada aluno Carrega consigo E por isso o conceito Da escutatória E da escrevivência Porque a gente quer Que realmente Esse aluno Se sinta valorizado E que a gente amplie Suas potencialidades Então todos os atendimentos São pautados Nos interesses dos alunos Nos conhecimentos Visando realmente Esse momento Construtivo De ampliação Dessas potencialidades Pode passar Em tempos de pandemia Sabemos que é um caos E dificuldades De promover Essa interação Entre o aluno E as extensionistas O projeto teve Algumas alterações Então a gente segue Desde o segundo semestre De 2020 De forma remota Utilizando plataformas digitais Como o WhatsApp O Teams O Google Meet E o Zoom E tendo então A proposta de trabalho Pode passar também Por favor Tendo então A proposta de trabalho Utilizar ferramentas De acessibilidade informática E comunicação alternativa Jogos Atividades pedagógicas De estimulação Da linguagem Da aprendizagem Pode passar Visando então Promover Ou possibilitar Uma maior ampliação Da interação E da comunicação Nos atendimentos Para que assim A gente possa garantir Uma maior qualidade Até mesmo o êxito No processo De ensino e aprendizado Dos alunos E para isso Pode passar Utilizamos também Algumas plataformas E softs Para alguns programas Como o Portal Arasak O Prancha Fácil O Soft Participar 1 e 2 O PowerPoint Microsoft Word O YouTube O Wordwall E o Metemender E agora eu vou passar A palavra para a Marcela Bom, então, pessoal Nesse momento de pandemia Como a Carol já falou Não tem sido fácil Ainda mais Com algumas limitações Que a gente tem E aí, para compreender Um pouco sobre esses programas Que a gente utiliza Além de outras questões Teóricas também A gente faz as capacitações Como eu já falei anteriormente Então, frequentemente A gente tem essas capacitações Aqui tem a fotografia De uma das capacitações Que a gente fez E a gente acha Que isso é muito importante Essa aqui é a equipe Do primeiro semestre Mas agora a gente também tem Outros Outros extensionistas Sei que tem gente aí Assistindo a gente Mas é super importante A gente também já teve Nesse novo semestre Algumas capacitações Porque isso é importante Para a gente poder Colocar em prática Aquilo que a gente Aprende de verdade Então, agora A gente vai mostrar Um pouquinho Do nosso dia a dia No caso do aprender Esse momento De atividades remotas Só para dar uma observação A gente tem A autorização de uso De imagem dos jovens Por isso que a gente Está colocando aqui Para vocês verem Aqui tem algumas atividades Que a gente trabalha De acordo com Com o aluno mesmo De acordo com O desenvolvimento dele Então, pensando naquilo Que o Paulo Freire Fala Que a gente deve Sempre promover O ensino crítico Emancipatório Então, a gente Pensa sempre Naquilo que o aluno Quer aprender Naquilo que o aluno Deseja Então, e aquilo Que ele gosta Então, levando isso em conta A gente desenvolve As atividades Aqui tem algumas fotografias Que vocês podem ver Eu com o Camilo Com o João A Karine com a Duda Fernanda E a Bruna A Bruna aqui Então, assim Aqui são algumas fotos Só para vocês verem mesmo Sobre esse nosso processo Nesse momento remoto E aí a gente conclui Que muito se tem a fazer A gente busca soluções Para esses desafios E temos isso Como a nossa primeira meta Então, a gente vai Tecendo a continuidade Do projeto As melhorias necessárias E a gente acredita Que a diferença feita Na vida dos jovens Na família É recompensa Para os esforços Que a gente tem evidado No sucesso desse projeto Então, é isso A gente agradece muito Pela atenção de vocês Deixamos aqui o e-mail Casado Aprender PUC Minas Arroba gmail.com E o Instagram Arroba Casado Aprender PUC Se vocês puderem nos seguir E também caso tenham alguma dúvida É isso Muito obrigada, gente Nós que agradecemos Trabalho muito bom Todo mundo elogiando Aqui nos comentários Duas professoras Rosélia Ela também fez minha crisma Pastoral E a professora Cheira Também Aí comentaram Agora eu vou chamar O próximo grupo Composições literárias No contexto de guerra Filipe dos Santos Filipe dos Santos Ivne Vitória Jéssica Débora E Lívia Cátia Tá certo? Todo mundo aí? A nossa Marcela Não é? A Marcela Não é? Um segundo Então Boa tarde Para todos A Jéssica não está Pegou a Carolina Tá certinho agora, né? Agora sim Tá bom, gente 15 minutos para vocês Tá bom? Tá bom Vou compartilhar Pode passar, Lívia Boa tarde O objetivo do nosso trabalho É identificar elementos Que indiciem um posicionamento Assumido sob guerra Seja de forma alegórica Ou seja de forma concreta A nossa justificativa É que todo autor Ao criar o enunciado Ele espera Uma atitude responsiva Do interlocutor Segundo Bakhtin Todo enunciado Ele é responsivo Ou seja Todo enunciado Terá uma resposta Que poderá ser Uma aceitação Uma recusa Uma complementação Ou transformação Então Compreendemos a importância Do tema Guerra Em manifestações artísticas Tanto para quem expressa Como também O receptor do enunciado Através dessas manifestações Artísticas Podemos compreender O efeito da guerra Na sociedade Em diferentes tempos E nas pessoas Que utilizaram a arte Para expressar Seus sentimentos Em relação Às guerras Pode passar Boa tarde, pessoal Tudo bem com vocês Eu falo um pouco Sobre a Florianáusia Que são um dos objetos Que compõem O nosso corpo A Florianáusia Mais a canção Do Senhor da Guerra Do Renato Russo Antes de iniciar A fala Sobre a Florianáusia Eu quero trazer um pouco Para a gente tentar entender A questão do clássico E por que esse texto É tão importante E fundamental Para a leitura de mundo O clássico Em termos Do texto do Calvino O Calvino escreve Um artigo Em que ele define Os motivos Para se ler o clássico Por que ler o clássico? Nesse artigo Ele descabe 14 teses Na tese 6 Calvino diz o seguinte O clássico É um livro Que nunca terminou De dizer Aquilo que ele tinha Para dizer Isto é O clássico Nunca é inesgotável O clássico Ele é eterno E para ler o mundo O clássico É o objeto perfeito Então eu vou ler agora O poema do Drummond A Florianalser Preso à minha classe E há algumas roupas Vou de branco Pela rua cinzento Melancolias Mercadorias Espreitam-me Devo seguir até o enjoo Posso sem armas Revoltar-me Olhos sujos No relógio da torre Não O tempo não chegou De completa justiça O tempo ainda De fezes Maus poemas Alucinações E espera Fundem-se No mesmo impasse Em vão Me tento explicar Os muros São surdos Sob a pele Das palavras As cifras E códigos O sol Consola os doentes E não Os renova As coisas tristes São as coisas Vomitar este tecido Sobre a cidade Quarenta anos E nenhum Problema resolvido Sequer colocado Nenhuma carta escrita Nem recebida Todos os homens Voltam para casa Estou menos livres Mas levam jornais E soletram o mundo Sabendo que o perdem Crimes da terra Como perdoá-los Tomei parte em muitos Outros escondi Alguns achei belos Foram publicados Crimes suaves Que ajudam a viver A nação diária De erro Distribuída em casa Os ferozes Padeiros do mal Os ferozes Leiteiros do mal Por fogo em tudo Inclusive em mim Ao menino De 1918 Chamavam anarquista Porém meu ódio É o melhor de mim Com ele Eu me salvo Uma esperança mínima Algumas partes Eu não consigo ver Por causa do slide Mas tudo bem Uma flor nasceu na rua Passem de longe Bondes Ônibus Rio de aço Dutrafen Uma flor Ainda desabotada Ilude a polícia Arrompe o asfalto Passam completo silêncio Paralise os negócios Garanto que uma flor nasceu Sua cor não se percebe Suas pétalas não se abrem Seu nome não está nos livros É feia Mas é realmente uma flor Sento-me no chão Da capital Do país Às cinco horas da tarde E lentamente passo a mão Nessa forma inserida Segura Do lado das montanhas Nuvens maciças Abolumam-se Pequenas pontas brancas Móveis-se no mar Galinhas em pânico É feia Mas é uma flor Fora o asfalto O tédio O nojo E o ódio O texto do Drummond Ele está situado Em termos Contextuais Na política contextual No ano de 1945 Ele compõe a obra A Rosa do Povo É nesse momento Que o Drummond Vai falar um pouco De melancolia De tristeza De dor De sofrimento E o contexto É fundamental Para essas passagens Do Drummond Em 1945 Agora eu vou fazer a letra De mais lucros O senhor da guerra Não gosta de crianças O senhor da guerra Não gosta de crianças O senhor da guerra Não gosta de crianças Passa por gentileza Então No ano de 1985 Em termos Contextuais O que influencia De algum modo A forma como Renato Russo Compõe a canção Trata-se de Em 1985 Você tem o fim Da ditadura militar No Brasil E você tem Em termos geopolíticos Uma guerra ideológica Muito forte Entre os Estados Unidos Representando O eixo capitalista A ideologia capitalista E a União Soviética Representando A ideologia comunista O que esse contexto Ele contribui Em termos De a gente entender Você tem Uma maior liberdade No texto Do Renato Russo Em termos de guerra Ele se opõe Diretamente Ativamente A guerra O que não ocorre No texto do Drummond Então Em termos contextuais Para finalizar A gente tem Os Estados Unidos De um lado E a União Soviética De outro E há Vários Segmentos Em que essas duas potências Lutam Para demonstrar A sua força Política Ideológica Geopolítica Tecnológica E cultural Muito obrigado Pode passar aí Muito gentileza Principais resultados Apesar dos dois textos Do Corpo Sem representações Artísticas No contexto de guerra Eles possuem Diferenças Na construção Do enunciado A diferença É como o enunciado Ele se enuncia E podemos observar Isso nos primeiros versos Porque nos dois primeiros versos Do poema O enunciado Ele se constrói Na primeira pessoa Do singular Nos primeiros versos Diz o seguinte Presa minha classe E algumas roupas Vou de branco Pela rua cinzenta Melancorias Mercadorias Me espreito Devo seguir Até o enjoo Enquanto na música Inicia com o enunciado Ele assume a voz Ele assume a voz Do senhor Da guerra No seguinte trecho Que belíssimas cenas De destruição Não teremos mais problemas Com a superpopulação Veja o que uniforme lindo Fizemos para você E lembre-se sempre Que Deus está Do lado de quem vai vencer É importante observar Que o enunciador Ele assume A voz do senhor Da guerra Como uma forma De ironizar O seu discurso Pode passar Boa tarde gente Eu vou falar um pouco Sobre os elementos Que indiciam O posicionamento Assumido Da guerra Na canção E no poema E as aflições Dos sujeitos Na sua trama histórica Isso se mostrou Muito rico Para a nossa análise Na canção Legião Urbana É evidente Uma crítica À indústria da guerra E às consequências Delas geradas Em especial Relacionadas À juventude O enunciado Ele diz assim Lá na canção Mais uma guerra Sem razão Já são tantas As crianças Com armas na mão Mas explicam novamente Que a guerra Jene Crepes Aumenta a produção A canção Ela apresentou Um discurso Do enunciador Contra a participação Militar do jovem Mostrando a contradição Existente na guerra Que no fim das contas Acaba prejudicando eles E favorecendo Os acima deles Obviamente O senhor da guerra Ficando evidente Isso lá na primeira estroca Ele diz assim Existe alguém Esperando por você Que vai comprar A sua juventude E convencê-lo A vencer Já no poema O enunciado Ele se vê com Tédio Nojo Ódio Diante do cenário Que ele enxerga Ilustrando uma sociedade Cidade suja Os posicionamentos concretos Esse senhor da guerra E fica claro A gente tem Ele utiliza Ele utiliza essa sensação Foi realizado Não vai receber tanto E entrego Olá Sente 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 Para a gente Para a gente Para a gente poder apresentar Nosso trabalho Aqui no simpósio Obrigado aos meninos Da turma Do terceiro período Que comentaram E boa noite Gente Muito obrigado ao grupo Eles estão Tervorosos Aqui nos comentários Agradeço também A presença deles Luiz Gustavo De novo Parabéns Para vocês E agora Eu vou chamar Nosso Último Participante Sávio Silva O protagonista Dos influenciadores Digitais Na formação De opinião pública Boa tarde Gustavo 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 não Sávio Perdão 15 minutos Para a sua apresentação Tá bom? Boa tarde Eu só estou Compartilando Com a atriz Tá Vou sair Com você Tá bom? Só uma filma Para mim Se você está vendo Compartilando Na tela Por favor Ainda não Ainda não Agora tá, né? Agora sim Tá bom Então eu vou começar Obrigado Boa tarde Pessoal Vocês estão vendo O título Desse trabalho Que é o último Trabalho Dessa noite Dessa tarde Que agora é noite O protagonismo Dos influenciadores digitais Na formação Da opinião pública Eu quero que a gente Se atente Inicialmente A esse título Ele não é Não é produto do acaso Primeiramente Eu quero destacar Os termos Influenciadores digitais De opinião pública Formação E protagonismo Ou seja Há uma afirmação Nesse título Que na formação E consolidação Da opinião pública Atualmente Nós temos Um processo De protagonismo Dos influenciadores digitais Isso vai ter Diversos Desobramentos Eu quero Apresentar Um roteiro Nessa apresentação Que vai ser Bem curta Primeiramente Eu vou fazer Uma introdução Que já está sendo feita Nesse momento Eu vou falar Um pouquinho De uma contextualização Que trata Pelos temas Globalização Internetização E desglobalização Também Depois A questão Dos influenciadores digitais E a opinião pública A influência digital Na política E portanto Uma conclusão Desse caminho Que a gente vai fazer Então Quando a gente fala De influência digital Como um todo A gente vê Que isso é um tema Muito comum Muito relevante Hoje em dia Mas a gente não tem Nem muito Eu pessoalmente De 2017 De 2018 pra cá Que eu tenho ouvido O termo influenciador digital Ou digital influencer Como a gente falava Certa atrás Agora a gente já está Falando em português Pelo menos E foi crescente Quando a gente percebeu Que em 2018 Ou até antes disso Em 2016 Nas eleições Dos Estados Unidos A gente vê que a questão Das redes sociais Era uma coisa Muito importante Quase decisiva Para as eleições E isso começou E todo mundo falando Daquilo E isso começou A me A me interpelar E eu comecei a questionar Como seria realmente isso Então a gente está Pensando dessa forma Tentando entender A influência digital Na formação Da opinião pública O objetivo Desse trabalho É analisar O papel Dos influenciadores digitais Na formação Da opinião pública Então nós temos Essas três perguntas Uma delas A primeira pergunta Já é o próprio objetivo Dessa apresentação Queria A gente A gente está Essa segunda pergunta Que também vai Nortear Novos caminhos Porque Mesmo em um cenário Globalizado Com tantas possibilidades De pesquisa De checagem Quanto mais informação As pessoas parecem ter Mais parecem enxergar O mundo De maneira bilateral E polarizada Claro Essa pergunta É muito filosófica Ela carece De uma resposta Muito grande E com certeza Ela não vai ser Dada Nessa apresentação De forma exata Mas ela vai Nortear O nosso caminho De reflexão A terceira pergunta Por que A nossa Iperconexão Na rede Parece justamente Aferrar A desconexão De ideias E a polarização Violenta Então De redes De influências Que o território Vai ter No outro Da presença De um território Na presença É que Na palavra Não é Intercomunicação Do território Enfim Então Vários temas Por exemplo Das próprias Fronteiras Nacionais Tudo isso Começa a ser discutido Nesse aspecto Da globalização Então Isso tem muito a ver Com Essa Apresentação Necessariamente A gente vai fazer Um pulo Na globalização E A Intermetização Porque a globalização Ela é debatida Há mais de 50 anos Nesse conceito E Anteriormente Estava muito ligado A questão do comércio Das trocas De mercadorias Então A globalização Está muito apelada Ao próprio capitalismo E à paz do capitalismo Nesse sentido A gente vai Escolar esse termo Intermetização Que a gente entende Dos anos 80 Para cá E a gente vai entender Que agora A globalização Ela tem uma dimensão Muito maior Não é só mais Essa globalização De mercadorias E de comércio Agora nós estamos falando De uma intercomunicação Política E cultural E isso Vai gerar Esse processo Que é chamado Fusão cultural Que lá em 1992 Um dos autores Que chamam a atenção Para esse processo É o Stuart E ele dizia Que parecia Que nós estávamos Virando Uma coisa só Misturando A cultura E isso iria Tinha esse aspecto De as pessoas Com a internet Com a globalização Elas estavam se aproximando Daquilo que estava longe E acabando se distanciando Do seu próprio local Enfim Isso poderia Ter resultados Bem Bem Preocupantes E ao mesmo tempo Estavam investigando isso E alertando para essa questão Nesse sentido Quando a gente fala De desglobalização A gente está falando Tanto do processo Do recorte temporal Pós-globalização Mas principalmente Quando a gente fala De desglobalização A gente está falando Dessa negação Da globalização A gente vê Discursos Reacionários Digamos Nacionalistas E protecionistas Que fazem Como Aquela população Ou aquele Entendimento político Têm que retirar Entenda Esse processo A influência De outros países De forma conspiratória Enfim São várias questões Que a gente pode Analisar Que não vai ser concentrado E acabam negando Esse processo A gente vê Essa imagem aí Que eu coloquei A terceira imagem Estamos vendo Representantes Representados Como se fossem líderes Catando O seu pedacinho De país E retirando Do globo É muito interessante Essa questão E ela está intimamente Ligada à discussão Política Que a gente vai fazer Lá na frente Influenciador Digital O que é isso? Exatamente Então, gente O influenciador digital É filho desse processo De mundo globalizado Da interventuração E o capitalismo Em sua fase Informacional A gente sabe Que o capitalismo Ele anda em paz Desde a fase Comercial Depois a fase Industrial Depois a fase financeira Que não terminou E aí vem Que muitos autores Têm chamadas De capitalismo Informacional Então, o capitalismo Ele faz as pessoas Se movimentarem Em dúvida De ganhar dinheiro E isso pode começar A explicar a questão Dos implementadores digitais Como estava lá Naquele ambiente digital Muita gente Muitos conteúdos Querem compartilhados As pessoas perceberam Que isso gerava dinheiro Que isso gerava engajamento Isso traz Uma visibilidade E logo As pessoas alertaram Que podiam ganhar dinheiro Com isso Então isso nos ajuda A compreender Inicialmente O que fez Para o influenciador digital Em termos gerais O influenciador digital É aquela pessoa Que tem Um notável Engajamento Nas redes sociais Ou seja Muitos seguidores Engajamentos Nesse sentido de ser Muitas curtidas Muitos compartilhamentos Ou seja Aquilo que a pessoa Está reverberando Na rede digital Ela é relevante Para um grupo de pessoas Então quando a pessoa Decide lá Que vai ser implementada No digital Ela precisa fazer Um reporte de nicho Ou seja No que que ela vai escolher Tentar ser relevante Para o público Às vezes pode ser Uma pessoa Que começa a testar Maquiagem E de repente Ela começa a receber Propostas de marcas Para testar Maquiagem De repente Ela começou a se tornar Relevante Naquele nicho De maquiagem Então a gente vê Muitos blogueirinhos As blogueirinhas Falando de psicologia Falando de maquiagem Falando de moda Falando de política Falando de um tanto De assunto Então O grande O grande Que é É que o Influenciador digital Ele precisa ser Relevante A gente Junto ao público Que ele A atinge E De uma forma Ou de outra A A bateria O contador Está acabando Vamos colocar Perdão Então Gente O influenciador Muito relevante Não está ao público E essa relevância Ela começa a Apertar A decisão De compra Um fator interessante E é de mudança De opinião Por quê? Porque o Influenciador digital Ele é um Incultidor de expectativas Ele é um Vendedor de ideias Ou seja Ele Realça Tópicos Ele suprime Outros Diante dos objetivos Que ele tem Com a influência Que ele faz Nisso Ele atrai marcas Ele precisa buscar Uma coerência Ou seja Da mesma forma Que o público Vê As marcas Também precisam Correr Então Ele precisa Demonstrar constantemente Gerar valor Gerar Alevância Gerar Autoridade No seu público Porque assim Que as marcas Do seu nicho Específico Vão procurar Para procurar Então gente Nós vimos Necessariamente A noção de intimidade Sinceridade Também O influenciador digital Não necessariamente A gente vai vir Lá e dizer Eu sou Influenciador digital Em alguns nichos Faz sentido O influenciador digital Pagar de outsider Para não parecer Que ele está ali Tipo, testando o produto Que a marca Estava ali Pagando Para testar E precisa Mostrar que ele É exemplo Disso Que ele está Construindo Um relacionamento Sincero Com o público Então Dado essa Característica Geral De influenciador Digital Nós vamos Necessariamente Agora Passar para Influência digital Na política Primeira questão Que nós temos Que dizer Da influência digital Na política Nós vamos Traduzir Esse contexto Acima que a gente Fez De influenciador digital E a gente vai Agora Colar esse contexto Nos políticos Ou Nas militações Antes de Porto Federal O quão é importante Ser Ser um Influenciador digital Na política Primeiro que a gente Contata A gente viu Isso muito Pós Nas últimas Eleições É que É muito mais Razoável Do ponto de vista Eleitoral Que está Na internet Do que está Nas ruas Então a gente A vida política Era na rua As campanhas Tinha muito a ver Com o movimento De rua Hoje O que a gente vê Que as redes sociais Tem muito mais impacto Até mesmo É bem engraçado A gente constatar Que nos últimos dias Que tiveram Processos Enfim De várias Várias afirmações A gente vê Que o principal Era a internet Então o resultado De aquelas manifestações Iria ter no público Da internet Ou o que o público Da internet Iria reverberar A partir daquilo Então é muito interessante Pensar nisso E a gente vê também Discursos de maripulação De populismo E quando a gente olha Nessa imagem Que eu coloquei Não aleatoriamente Para vocês A gente vê aí A primeira imagem Uma charge Digamos assim Do ex-presidente Aleicano Donald Trump A gente viu que ele Talvez Terse um grande líder Que inaugurou Essa questão Com força total Essa questão Do uso das redes sociais A gente vê A análise De alguns autores Que eu vou colocar Nas referências No final Que aquilo que se convencionou De direita alternativa Teve um impacto Gigantesco Nessas questões Das redes sociais Foram eles Essas direitas Alternativas Que já Aprimoraram Nessas técnicas De comunicação social A gente vê Aí uma outra Segura Do lado de direitos Aqui na tela Que é o presidente Jair Bolsonaro Que tem também Práticas muito Muito constante Nas redes sociais Eu gostaria de destacar Também Essa notícia Que eu coloquei Esse print Que diz assim Ao vivo As sindicais De movimentos sociais Realizam ato Virtual Contula Ou seja Gente Se as direitas Ou direitas Alternativas Enfim Se a colocaram Não importa As redes sociais As redes sociais Também Começaram a correr Prejuízo E começaram A largar O seu território Digital Olha o que acontece De essas territórias Digital Quanto a gente Estaria falando Disso Alguns anos Atrás E aí a gente vê A parte virtual Isso aí já é na pandemia Então tem a ver Também com a pandemia A pandemia Que obviamente Acelerou Quem não sabia A gente Quer muito bem Essa coisa Agora já sabe Eu por exemplo Estou compartilhando Uma tela Isso seria muito difícil Algum tempo atrás Enfim O que eu mais posso destacar Porque eu vejo Que o tempo Está passando Gente Uma coisa Que ajuda Muitos políticos E A gente A gente Interage A partir Da divergência Ou seja Eu vejo Um post De uma pessoa Que eu não concordei E eu me fui investigado Indivinado Para interagir E isso É algo curioso Porque a gente Acaba sendo O exército A favor Da ministrança De alguém Que está coordenando Enfim Essa é uma reflexão Que eu falo Uma outra reflexão É que as redes sociais Para a política Ela não é só Não é só importante Na época das eleições Mas ela é importante Em todo o processo A gente vê Por exemplo Que as redes sociais Elas estão mudadas Como termômetro Para os discursos Dos políticos E autoridades em geral Então Se você Por exemplo Tem dia Tem votação O deputado O deputado O deputado O deputado O deputado Cria uma enquete No facebook O que é baseado Você diz Em tempo real O deputado Está falando Eu pensei Aprovar isso Mas o deputado O deputado O deputado Bota alguma coisa Vem lá O representante Do outro poder Bota alguma coisa Eclanizia uma questão Então Uma característica Que a gente vê Essas questões Na internet Elas constroem E destroem Revoltações Confeitos Políticas Mais rápido Do que as instituições Dão conta de acompanhar Mais rápido Do que a própria legislação Dá conta de ser aprovada Ou seja Nós estamos discutindo lá A questão Da CPI Da fake news Já tem fake news Da própria CPI Da fake news Ou seja Nós estamos diante De algo Extremamente Urgente E Eu imagino Que daqui a 100 anos Vão estar escrevendo Artigos Sobre o que nós estamos vendo hoje De destacando isso Porque nós estamos falando De coisas que estão acontecendo A todo momento Que coge do nosso controle Então Portanto Esse assunto É muito interessante O último destaque Dessa imagem Né É esse Essa foto aí De Desses boizinhos Né De gás Que obviamente É uma homenagem Ao nosso agronegócio Portanto Gente Conclusão Né São muitas conclusões O primeiro Conclusão Que a gente tem Até a questão Da influência digital E da opinião pública Na opinião pública É o valor cultural A divergência É o objeto Da interação O que é péssimo Porque a gente já parte Das nossas diferenças A gente não vai Para as redes sociais Né Se buscar Ou Um caminho alternativo Ou Fala com o conciliador A gente vai A gente vai justamente A partir De decente De pautas Específicas Que necessariamente Nós vamos dividir E que obviamente Elas prefiram Serem putidas Mas no ambiente Não estão violentes Como está sendo O Brasil Uma coisa que eu quero destacar Gente É esse livro Que veio lá Que foi fundamental Na construção De toda Essa ideia E eu indico Ele fortemente Esse é The Future Bubble What the Internet Is Hiding From You Gastei Do Eli Perister Esse livro Gente Por mais que ele tenha Esse título Digamos O que é internet Está escondendo de vocês Ele é um livro Fundamental Para nós Porque Esse Eli Perister Esse artista Ele trabalhou Lá nos primórdios Da Amazon E de todo Desenvolvimento Dessas empresas Que são gigantes Da internet Hoje E O que é que se falava A forma algorítmica De entrega de conteúdo O que começou lá Por exemplo Para facilitar O trabalho Da Amazon Que queria encontrar Um produto Eles começaram A catalogar Ou seja Essa pessoa Que pesquisa sobre isso Ela curte isso Ela fala sobre isso Logo Ela vai querer Receber mais conteúdos Relacionados a isso Isso foi tomando Proporções cada vez maiores Foi Facebook Google Instagram Todas as redes sociais Trabalham Em maior Ou menor Escala Com Autorismo Que é Essa coisa Essa inteligência Que vai entregando Conteúdo Para nós De acordo Com aquilo Que a gente Quer Ou aquilo Que isso pode A gente quer Ou seja O que você Curte É sempre Convertido Em mais Posts Parecidos Qual a consequência Disso Que o Eli Harris Nos alerta Que a gente Começa a ficar Em uma bolha Invisível Ou seja As pessoas Passam a ter Acesso Apenas A informações Que confirmam Seu ponto De vista Ou seja Por isso Que muitas vezes A gente vê Pontos de vista Tão Encancarados As pessoas Tão firmes Em ideias Que Que Estão Indigentes Por exemplo Às vezes Eu vejo Pessoas Que eu amo Familiares Amigos Compartilhando Coisas Até que Um político Ou Uma ideia Ou outra Que eu fico Choqueado De eles Ter enxergado Aquele entendimento Que é tão Esperente Do meu Mas isso Tem a ver Com todo um Aparato Das redes sociais Que vão nos Entregando Conteúdo Que a gente Fica numa bolha Parece que Todo mundo Pensa daquele jeito Mas na verdade É só Aquela Bolha Então Faz sentido Para os políticos Para as Militantes Que saber Que terem Essa relação Mais conteúdo E as pessoas Que o seguem Curtirem Aquele conteúdo Ser compartilhado Com mais pessoas E aquelas pessoas Que curtem Que o receberem Mais conteúdos Iguais Daqueles E vai criando Uma massa Praticamente Dentro de uma bolha Mesmo Pega Para várias Variantes Enfim Esse é Um dos alertas De uma das formas Que a opinião Pública Ela é manipulada Construída Consolidada Através Da influência Digital Enfim É isso galera Eu acho que já Tensurei Essas aqui São as minhas As minhas referências Que eu coloquei Em verde e amarelo Não por acaso Para que a gente Comece a ter Reapropriado Os símbolos Nacionais Como de todos E não só De um grupo Específico Então eu agradeço E boa noite a todos Muito obrigado Sábio Muito bom Sua pesquisa Então a gente está Encerrando Finalizando A nossa mesa E finalizando Também O 19º Simpósio No Instituto Ciências Humanas Eu gostaria De agradecer A participação De todos Vocês Que nos acompanharam Que participaram Do chat E aos participantes De todas as mesas E a comissão Organizadora Formada pelos professores Carla Ferretti Professora Josiane Andrade Militão Professora Juliana De Lima Caputo Os professores Teodoro Costa Zanardi Professor Mário Kleber Lana E os alunos Felipe Cândido Acadêmico do curso De Pedagogia Jennifer Caroline Diniz Alves Acadêmica do curso De Geografia Lucas Ferreira De La Cleal Acadêmico do curso De História Natália Kimber De Paula Acadêmica do curso De Letras E Vera Lúcia Rocha Silva Secretária Da diretoria Do ICH A gente finaliza O 19º Simpósio Visando O 20º Tenham uma boa Boa noite E um bom resto De semana a todos Obrigado